E agora nós vamos falar de competição, porque a turma do Trollet4 venceu o Rally e será pior. A equipe do Minas Race usou o utilitário para ganhar na categoria Master. Acompanhe com a gente! O Trollet4 começou o ano com mais uma grande vitória em competições off-road. Pilotado pela dupla Fernando Laje e Gustavo Schmidt, na equipe Minas Race, o utilitário foi campeão do Rally Serapio 2018 na categoria Master, no roteiro de mais de mil quilômetros entre o Ceará e o Piauí, passando por vários tipos de pista, relevo e clima. Uma das maiores provas do off-road da América Latina, o Rally Serapio, reuniu na mesma competição, carros 4x4, motos, quadriciclos, UTVs e bikes, nas modalidades de regularidade e velocidade. Cerca de 400 competidores participaram da largada e muitos quebraram pelo caminho, atravessando caatingas, fazendas, serras, rios e riachos durante quatro dias. A 31ª edição do Rally teve largada em Tairi, uma das regiões mais belas do litoral norte cearense, e seguiu em direção a Sobral. Depois cruzou a Serra da Meruoca, rumo ao litoral do Piauí, até Parnaíba, cidade situada na entrada para o único delta em Mar Aberto das Américas. Passou também por Piripiri e terminou em Teresina. Pilotando o único Trollet T4 da categoria Master, Fernando Laje e Gustavo Schmidt assumiram a liderança no segundo dia do Rally e mantiveram a posição até o final. Experiente, a dupla vencedora é conhecida pela participação na Copa Troller. Nascido para o off-road, o Trollet T4 foi criado para enfrentar todo tipo de terreno. Além de carroceria produzida especialmente, o carro é equipado com motor 3.2 turbodiesel de 200 cavalos de transmissão manual de seis velocidades, comando eletrônico de tração, diferencial traseiro, autoblocante e freio a disco nas quatro rodas com sistema ABS e EBD. No interior, itens como ar-condicionado digital de dupla zona, som de última geração com Bluetooth, vidros elétricos e teto solar duplo de vidro aumentaram o conforto para rodar também na cidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto